Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de infarto no território da artéria de Percheron, infarto bitalâmico. Temos aqui uma tomografia computadorizada do crânio, sem contraste, corte no plano axial, janela de parínquima cerebral. E vemos aqui duas lesões ripodensas, bem delimitadas, ovais, localizadas nos tálamos, bilateralmente simétrico. Então, essa é a imagem típica do infarto bitalâmico, infarto da artéria de Percheron, ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.